é meu amigo e amiga enquanto o povo tá aí no zirig do intereco teco curtindo uma ressaca de carnaval eu acordei cedo 5 e 50 da manhã indo para o kung fu treinar não tô certo nem tô errado nem quem tá lá curtindo tá certo tá errado são escolhas né são escolhas que traz mais saúde o que me gera um pouco de ressalva é quantas pessoas extravasam demais né se liga aí meu irmão muitas pessoas extravasam demais querem resolver todas as suas carências afetivas e sexuais em quatro dias do ano isso é complicado mas tudo bem assim sem cada um na sua cada um no seu processo aí tudo tem lá só lado bom só do ruim né é só uma questão de como se enxergar o copo meio cheio meio vazio o comportamento das pessoas o quanto isso te afeta tudo tá te afetando beleza agora uma coisa que eu confesso que me enche o saco o conteúdo são os conteúdos ou a falta deles na rede social é só celebridade que tava com camarotes y ou quem desfilou não sei aonde enche o saco isso tem conteúdo zero só fofoquinha de celebridades nos camarotes enfim só compartilhando uma opinião em relação a esse momento que está vivendo e realmente ao invés de curtir uma ressaca eu prefiro curtir um treino de bug e fogo tá certo vida longa pra você até a próxima e aí